Adoramos Jesus, na beleza da Tua santidade Vinícius eras a palavra, um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se rever Diga, ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus Deixou os céus para buscar-nos Veio pra nos resgatar Ó Jesus, amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu meu Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus O nome que está acima de todo nome Que não há outro nome é, ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é, 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 ó quão maravilh Erga a sua voz e diga. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de tudo. Tudo está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Tu reina, Senhor, teu é o reino, Tu é a glória, acima de tudo. O nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Tem poder pra curar, tem poder pra salvar. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome sobre todo, o nome é o Teu, mais forte que a morte. O nome é, o nome de Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Adore, eu é o reino, adore, 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 adore. Levanta suas mãos para os céus, se renda, grite mais alto, és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre, pra sempre ele reina, pra sempre ele reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia! Aplauda Ele com toda a sua força. Aplauda Ele com toda a sua força.